Mó, destino e sustentabilidade, um desfile em prol do meio ambiente. Tudo o que rolou no Festival de Inverno de Domingos Martins. E viemos para neste lugar, que é residência, palco, restaurante, ateliê, galeria de arte. Na verdade, é uma casa sempre aberta para a cultura. Hoje a casa aberta é um espaço cultural de múltiplo uso. Histórias boas de contar, bate-papo musical, tudo agora. Seu ponto de encontro com a cultura já começou. Em tempos de sustentabilidade, não basta estar bonita, tem que jogar limpo com o meio ambiente. E para ajudar na escolha do modelito perfeito e ecologicamente correto, que tal um mega evento? Nada mais na moda do que ser amigo do meio ambiente, não é mesmo? E o 5º Vitória Moda Show mostrou que é possível conciliar desenvolvimento sustentável com o que há de mais fashion nas passarelas. É uma moda que está preocupada realmente com a natureza. É uma moda que se preocupa em usar tecidos que são recicláveis. A gente se preocupa em usar tecidos que têm um apelo mesmo sustentável. Daniel, é de papel essa roupa? É de papel. E dá para imaginar alguém sair na rua com uma roupa dessas? Muito ousada, né? Eu gosto. Mas está sustentável. A gente acabou de ver no desfile peças lindas e amigas do meio ambiente. Mas agora eu quero saber do público. É fácil ser sustentável no dia a dia? Fácil não é, mas é possível. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, como aproveitar materiais que nós temos dentro da nossa própria casa, que a gente consegue ter um resultado. Você tem que também pensar em quê? Em não ser tão consumista. Em reaproveitar as coisas que você tem. Ver no seu guarda-roupas se você não está desperdiçando. Porque não adianta você ter roupas que têm origem natural, origem que sejam biodegradáveis ou o que for. E de repente você tem 20 peças que você não usa. Se de um lado estão os grandes desfiles, do outro existem mulheres como essas, que retiram do lixo o material para produzirem obra de arte. Comecei da miçanga, fui para o Chico, bordadinha. E fui seguindo, foi patchwork, é crochê, é tudo. Tem essa coisa de pensar, ah, eu estou contribuindo com o meu ambiente. Hoje nós estamos pensando na contribuição de limpar o meio ambiente, como usando a garrafa pet, os galhos de ave que vão para os rios. Tudo a gente aproveita, reaproveita. É gratificante de saber que a gente pega um pacote, um saco, numa esquina, que deixa lá para uma fábrica, e de repente você traz para casa e vê que tem uma riqueza muito grande ali de material que você pode estar transformando aquilo ali em alguma coisa. Sustentabilidade, virou moda mesmo, moda pura. E para falar sobre esse assunto aí, a gente vai conversar com uma cyberativista. Isso mesmo. Depois você vai saber melhor o que significa isso. que é a Juline Rodrigues, e também um músico que veio diretamente do Rio de Janeiro, é capixaba, né? Gustavo Macaco, que veio balançar o nosso estúdio. Sejam todos bem-vindos. Obrigadão, é um prazer estar aqui. Juline, antes da gente entrar nesse lado aí da sustentabilidade, explica para a gente o que é cyberativista. O cyberativista é uma pessoa que participa de algum movimento social e que ela acredita em algo. No meu caso, é a defesa do meio ambiente. A gente usa as redes sociais para divulgar isso. E é isso que eu faço. Eu uso o Facebook, o Twitter, o meu e-mail pessoal para poder divulgar notícias a respeito do meio ambiente e métodos pelos quais você pode ajudar a conservar. Está conscientizando as pessoas. Isso, conscientizar as pessoas. E sustentabilidade? Muita gente pode estar aí se perguntando. Como que começou? O que é? Como trabalha a sustentabilidade? Pois é, a sustentabilidade é um conceito novo. Ele nasceu na década de 80 e consiste em quê? De um sistema em que o seu estilo de vida, o estilo de vida da sua organização, ele não vai interferir no estilo de vida de outras pessoas e de outras organizações. Ou seja, você vai viver de uma forma em que você não vai alterar de maneira maléfica a vida de outras pessoas. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, não sei se você é assim, né? Todo mundo relaciona ao meio ambiente. Sendo que tem outras dimensões, né? Que é econômico, cultural, tem também político, as outras dimensões aí. Por que a gente relaciona sempre ao meio ambiente? É porque a sustentabilidade, quando ela nasce, ela nasce com qual intenção? Das pessoas mudarem o estilo de vida delas para que o meio ambiente fosse preservado. Por isso que sempre que você fala em sustentabilidade, você tem esse meio ambiente. Mas ele não engloba só isso, né? A sustentabilidade engloba todo um estilo de vida. Você viver sem prejudicar a vida da outra pessoa. Você não precisa pisar em cima de alguém para poder sobreviver. E o bacana é que você também tem um trabalho com crianças, né? Que é numa ONG. Você faz esse trabalho de sustentabilidade desde pequenininha. Isso, nós desenvolvemos o conceito de sustentabilidade com essas crianças. Nós trabalhamos com crianças em risco social e ensinamos essas crianças tanto a cuidarem do meio ambiente, mas se relacionarem com outras crianças adultas e saber viver a sua vida em sociedade de maneira harmoniosa. Muito bacana, né, Angelina? Porque são crianças que já estão crescendo ali com uma nova consciência. Isso é ótimo. Agora só uma pausa aí na conversa, gente. Que tal fazer um programa bem diferente? Vamos conhecer um lugar que é um verdadeiro caldeirão cultural. Roda de samba, exposição, show, acontece de tudo em uma casa que vive sempre de portas abertas. Mostra pra gente, Lorena. Já imaginou uma casa que fica aberta 24 horas? E que mistura? Moda, música e ainda uma galeria de artes. Tudo isso junto e misturado. Pois é, essa é a Casa Aberta. A ideia da Casa Aberta surgiu, acho que, na minha cabeça desde menina, né? Trabalhando sempre com arte, em teatro, dança. E por que o nome Casa Aberta? Eu reconheci a Casa Aberta, na verdade, né? O nome já existia, eu só não tinha percebido. A casa já estava aberta já há algum tempo, quando realmente eu batizei de Casa Aberta. O principal objetivo da Casa Aberta é funcionar como uma vitrine para o design e o artista local. Então, hoje, a Casa Aberta é um espaço cultural, de múltiplo uso. Vamos conhecer um pouquinho mais da casa? A gente está aqui, sentada. O papinho não sai do meu colo. Gente, dá uma conferida no banheiro. Até o banheiro tem uma exposição de arte, tem um charme. É a cozinha, mas no dia dos eventos, a cozinha é a cozinha da Casa Aberta. Ela ganha um balcão aqui. Aí tem um chefe esquérrimo, que faz a comida com a turma. Aqui no quintal a gente instala um bar, onde tem de tudo. De coquetéis, a bebidas, variadas, cerveja, tudo. E rola performance, poesia, desfile de moda. Acho que o que tem em comum é que são pessoas que estão querendo algo novo, estão querendo ver arte. Como eu falei, está querendo sair do lugar comum. É casa aberta mesmo. Todos os cômodos abertos. Se você quer cozinhar, você cozinha. Quer descansar, descansa. Se quiser descansar, eu pego um colchãozinho, ou mesmo no sofá. Está, eu quero ficar aqui um pouquinho, ler um livro. Pode ficar. É uma casa aberta para a alegria. Eu costumo dizer que aqui quem tem bom coração sempre vem vindo. E aí, gostou? Se por acaso você estiver passando aí no centro de Vitória, o ateliê é casa aberta. Fica na rua 7 de setembro, número 263, bem pertinho aí da Praça Costa Pereira. O telefone, se você quiser alguma informação, 3056-9790. E você aí, está afim de ganhar um par de ingressos para ver qualquer filme em cartaz no Cinemark? Fica ligado que daqui a pouquinho eu já te falo. Agora a gente vai de música e volta rapidinho. Fica aí. Eu acordo ouvindo vozes a falar Que ela ainda está por vir Como em cena de filme de Almodóvar E aí, está afim de música. E aí, está afim de música. Música boa aquece a alma e a gente nem nota o frio. Quem foi ao Festival de Inverno de Domingos Martins se encantou com a cidade, os shows, as oficinas. E como prometemos, fomos lá e registramos tudo só para você. Dez dias de atividades intensas. Mais de 20 mil pessoas circulando pela cidade. O Festival de Inverno de Domingos Martins deste ano bombou. Música boa aquece a todos os gostos. De Debussy, a Luiz Gonzaga e mais do que você imaginar entre essas duas férias. A gente costuma dizer que a orquestra, nos seus arranjos, ela tem várias cores, vários sons diferentes. E essa coisa nordestina é maravilhosa. Porque você vê o ritmo brasileiro ali em evidência. Você vai chorar ouvindo Asa Branca no Conselho de Sanfone. Você vai chorar ouvindo Debussy também, o segundo movimento, o cortejo. É fantástico. A musicalidade dos dois é incrível. Então confere aí o resultado. E aí a gente vê o quanto a música pode ser integrada. E o quanto o povo gosta dos dois estilos. É um volume de som muito grande, chega a susto. Mas é que deu para quebrar o gato. Música Se de noite, mesmo com friozinho de inverno, a temperatura aqui em Domingos Martins subiu, durante o dia, os músicos tiveram que suar a camisa nas oficinas que rolaram pela cidade. Música Para mim é um prazer fazer isso, porque eu amo fazer música, por isso que eu vim para o festival. Para mim a experiência é muito boa, porque estou tendo contato com mais música e isso só tem a contribuir para mim. Música Ixi É gente, vocês viram que eu não entendo nada de violão. Mas eu vou ficando por aqui para não arriscar a coisa errada. E vou deixar vocês com quem tem talento de sobra. Curte mais um pouquinho então. Música Bom demais! A cidade é linda e o festival é uma referência, né? E para quem quiser curtir o festival ainda dá tempo. Hoje mesmo rola Fala Mansa no palco principal e amanhã Forró Raiz. E aí, vocês já foram no festival? Já, muito bom. Curtiu bastante? Bastante. E você, além de, não só, tira músico, você foi como ouvinte, participante? Já fui como ouvinte, já fui como aluno. Sério? Sério, e foi super bacana, assim. E também foi como músico? E também fui como músico, já fui dos três jeitos, assim. E foi uma experiência maneiríssima, porque é um aprendizado grande, né? Muitos músicos juntos, muita gente envolvida com cultura, naquele clima de montanha. É uma história bonita de viver assim. Tem muito tempo que você foi? Tem uns anos, sim. Deve ter uns cinco, seis anos, quando eu fiz como aluno. Só que ano passado mesmo eu fui como ouvinte, assim, participante. Você percebeu alguma diferença na parte de infraestrutura, de crescimento, de artistas, de cultura? É, você vai percebendo a renovação, né? Porque lá é um lugar onde muitos alunos passam por lá, muita gente, muita gente nova querendo conhecer, né? Então você sempre vê essa reciclagem, né? Eu acho que a estrutura, ela tende a melhorar, né? Porque é um festival que vai tomando cada vez uma proporção mais bacana. E é um encontro cultural, né? Antes de mais nada, é um encontro cultural nas montanhas. Eu acho super imperdível, assim, né? É uma forma de você estar em contato com a arte num lugar super bacana, né? Num clima gostoso. Então tudo joga a favor. Vinhozinho, né? E realmente que é uma delícia, né? E você, Juliane? Você vai realmente como ouvinte? Você já chegou a participar de alguma oficina? Não, não, vou como ouvinte, só apreciar o evento. Vamos voltar um pouquinho pra sustentabilidade, né? Esse trabalho de, realmente, de divulgação, né? Assim como a gente precisa na cultura, a gente precisa pro lado sustentável. Claro, claro. E o evento de moda, ele vai ajudar nisso, entendeu? Ele vai divulgar o que é sustentabilidade. As pessoas podem entender melhor o que é esse conceito e inserir isso na sua vida. E como que é uma coisa, assim, o jeito mais fácil de inserir? O jeito mais fácil de inserir é, primeiro, mudar a sua consciência. Mudando a sua consciência, você muda as suas atitudes, entendeu? Ah, eu tenho na minha casa lixo, então eu vou separar a partir de hoje o lixo seco do lixo úmido, entendeu? Essa pequena atitude vai ajudar o meio ambiente, por exemplo. É isso aí, né? Pequenos gestos já fazem toda a diferença. Agora, mudando de assunto, hein? Eu vou contar uma história pra vocês. Se bem que eu não sou muito boa nisso, não. Mas tem uma galera que faz desse costume uma arte. São os contadores de história. Dá só uma olhada. Eles chegam devagarzinho, um pouco tímidos. Sentam, sem saber ao certo o que vai acontecer. Os olhares mostram curiosidade. E quando menos esperam, a magia começa. E encanta a todos. Vocês querem me matar no coração? Pessoal, eu tenho 15 filhos pra criar. Eu não posso perder o emprego de bicho papão. O projeto Viagem pela Literatura é um projeto que é objetivo em incentivar a prática de leitura por meio de atividades desenvolvidas por atores, escritores e contadores de histórias. Mas para que as crianças se divirtam com as histórias, é preciso ter um bom contador. E é justamente o que esse povo tá fazendo, aprendendo a contar boas histórias. E assim a velha senhora reencontrou os seus filhos e foram felizes para sempre. Cada um de nós tem um contador de histórias. E é só a gente resgatar esse contador que tá dentro da gente. A gente já faz isso no dia a dia, né? A gente conta um filme, a gente conta algo que aconteceu com a gente, um acidente que veio na rua. Então, todos nós somos contadores de histórias. Deixou uma casa e trabalho, foi viver antelamente por longos anos. O que disseram? Que eu sou uma gatinha. E os alunos aprendem direitinho. Eu acho que a história, como um movimento lúdico, ajuda muito as pessoas a entrar no mundo da imaginação. Porque isso é importante, tanto como pra criança, como pra adulto. Porque todo mundo precisa de sonhos. E sonho faz parte da vida de todo mundo. Não tem idade nem pra contar e nem pra ouvir. História é sempre história. E todo mundo está aberto a escutar. Disseram que não tem mais jeito, mas acho que tem jeito sim. Eu acredito. Conclusão, ele mudou para Montevidéu e lá se casou com uma bailarina. Que história boa, né? De ouvir e de contar. E lembrando que o curso acontece na Biblioteca Municipal de Vitória, que fica dentro da Fafi. Agora chega de história, né? Que a gente vai de música. Sem lenço e sem documento, anistia ao pensamento, aquele tempo azul. Os ecos do destino e céu, exilando o vermelho, a América do Sul. Laranja americanizando, o ineruda baila tango e evita. I love you. Havana ou Copacabana. Somos índios e latinos, maias. O Irapuru. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é paulista, mas não larga a Barra do Jucu por nada. Começou como jogador de futebol, só que o talento dele mesmo estava na música. Congo, tambor, Barra do Jucu, tudo isso faz lembrar um músico aqui do estado, não é mesmo? Agora você sabia que um dos sonhos dele era ser jogador de futebol? Meu Santo Antônio, vou fazer uma promessa Pra São João e pra São Pedro me ajudar Esse contato com a música é o meu pai que levou pra dentro de casa, mas eu não tinha essa proximidade tanto na música. Eu queria ser jogador de bola, porque eu gostava de jogar bola, mas a partir do momento que teve um compromisso, isso pra mim ficou ruim. E aí meu irmão estava montando uma banda e fui tocar com ele, depois daquilo eu não queria saber de futebol. E aí que aconteceu uma nova história, né? Isso, aí o pessoal se juntou mesmo, aí não tinha essa coisa de dor, né? Aí eram amigos mesmo, que estavam a fim de fazer um som. Era uma coisa totalmente distante de rádio, de televisão. Eu lembro que a gente foi fazer uma apresentação na escola técnica e chegando assim o pessoal já começou e vai rolar uma cumbo aí, vai rolar uma cumbo. Quer dizer, eles não tinham uma ligação, assim, de olhar e já corresponder que aquilo era música. Você tá tocando, tá crescendo profissionalmente e de repente você, a sua música é convidada pra poder ir pra Marte, pra poder acordar um robô. Essa história é muito legal porque nós fomos fazer um show, não me lembro aonde, e a produtora da banda, a Sandrinha, passou mal. Ela foi atendida por uma doutora e essa doutora era fã da banda Casato. Aí ela pegou e deu o disco pra essa doutora. Essa doutora era a esposa do Paulo, o Paulo que foi o cientista, né, que foi chamado. E aí ele levou três discos, levou de Manimal, levou da Ivete e levou o nosso. E aí a gente foi vendo, foi tomando, né, a consciência do tamanho que era, do que tava acontecendo, que a gente então acordou e roubou. Aí todo mundo fala que essa música foi aceita da NASA e tal, porque ela é uma linguagem universal, né. Todo mundo, até roubou lá em cima e ia saber falar da-da-da-da. Renato, pra gente encerrar, né, Barra do Juku, tantas oportunidades que você teve, mas você continua aqui. Por quê? Eu gosto disso aqui porque isso aqui é tudo pra mim, é minha inspiração, é... Eu canto isso aqui. Obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. Faltou o curte sempre aí com casaca. Foi rápido. Com vocês, foi rapidinho, né. Ó, meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Valeu, pontos curte. Renato Casanova, né, uma figura carimbada aqui no programa. Figuraça e muita gente boa. Agora a gente vai falar com o músico, né, vem de música, vamos falar com o músico. Gustavo Macaco, Rio de Janeiro, né, capixaba lá, fazendo sucesso. É, agora no Rio de Janeiro, né, tô um ano morando lá e conhecendo, né, um pouco daquela cidade glamourosa, né, cheia de armadilhas, mas com muita cultura. Te colocando pra ser um pouco a antena do mundo também. E amarradão. Novos desafios aí na minha vida, novos parceiros, novos projetos. E a gente vai falar disso. Eu vou mostrar isso aqui, né, que é o seu primeiro, seu primeiro CD. Esse foi o meu primeiro disco. Isso. Aqui, autorais. Autorais, parcerias, gravações de parceiros. Uma primeira boa história, assim, né, que eu gravei em 2010, quando eu morava aqui em Fradins. E é um CD que fala de relacionamentos. Super bacana. E assim, ouvindo você cantar, são músicas bem diferentes, bem a sua cara, né. Viria, ele tem todo um estilo de cantar, você olha, olho no olho, interpreta. Por que isso? É seu? É, eu acho que eu tenho uma relação com a música, antes de mais nada, espiritual, assim. Eu tento passar na minha composição, é muito da minha percepção. Então eu coloco isso num lugar onde, na hora que eu vou tentar pôr isso pra fora, eu praticamente vejo imagens, trago histórias que aconteceram comigo, coisas que eu percebo, tudo batido no liquidificador criativo, né. E eu tento passar isso da forma mais visceral que eu posso. E fala pra gente aí, projetos, né. Vão falar deles porque eu sei que são muitos. É, na verdade, é um só, na verdade. Um não, mentira, que tem muito aí. Não, é, o projeto é o meu crescimento, é o meu crescimento artístico, a minha vontade de compor melhor, de tocar melhor, de conhecer novos parceiros, de conhecer novos horizontes, né. Então eu tô aproveitando a minha citada lá pra estar gravando o meu segundo disco, que é o Despontando Pro Anonimato, que é onde eu trago um pouco dessa interação entre a minha, eu ser do Espírito Santo com essa minha nova fase dentro do Rio de Janeiro, como é que tá sendo essa minha percepção, quem são os meus novos parceiros, né. Como eu tô vendo agora esse jeito, vamos dizer assim, mais imagético de encarar a música, mais cheio de sentidos, né. Eu tô desapegando um pouco da mensagem e tô querendo trabalhar mais com os sentidos, com a percepção das pessoas. Então o Rio tá me ajudando muito nisso. E além desse trabalho, também trabalho com criança, né, que a gente ouve você cantando essas músicas, tipo assim, canta pra criança, tem trabalho infantil. Tem trabalho infantil agora, que eu tô soltando na internet, né, o Macaque e a Baleia pra criança de todas as idades, é um trabalho inspirado na minha filha, a Elis, que eu fui vendo ela crescer, aí eu olhava cada situação daquela e falei, não, cara, isso aí eu tenho que falar. Mas eu sempre fui muito influenciado pelo Saltimbanco Estrapalhões, pelo Arca de Noé, e ficava vendo aqueles DVDs, né, com ela e sentia falta um pouco de alguma coisa que não fosse também só musical, que esbarrasse um pouco no educacional, que esbarrasse um pouco no espiritual. Que juntasse. Que juntasse. Show de bola pra criançada, hein, Macaque? Olha, e você aí, tá afim de pegar um cineminha? É fácil, basta responder a pergunta. Em qual cidade aconteceu o Festival de Inverno que a gente mostrou aqui nesse programa? Manda a resposta para o nosso e-mail, .cut, arroba, redestribuna.com.br Só que não esquece de colocar, hein, no assunto lá tem que colocar Promoção Cinema. Vai lá, manda a sua resposta e boa sorte pra você. Gente, acabou. Rapidinho, né? Ah, ó, que pena. Mas obrigada. Obrigada, Juline. Obrigada, porra. Obrigada também, Macaco. Foi ótimo. Obrigada você também aí de casa. E você já sabe, perdeu aquele pedacinho ou quer rever o programa? Entra lá no nosso site, .cult.com. Tem também a nossa página no Facebook. É simples, facebook.com.br .cult. Se você tem aquela sugestão bem bacana, envia para o nosso e-mail, .cult, arroba, redestribuna.com.br A gente se vê sábado que vem. Eu espero você. Até lá, hein? A gente vai de muita música. Infantil? Vai. Vamos lá. Só que o negócio é o seguinte. Essa aqui é a história de um pato, mas não era o patinho feio, não. Era um pato empatado com a vida. O pato não usa sapato, não tem carrapato, não tem, não tem. Seus dedos nasceram grudados. Número dois e meia, dois e meia, dois, desculpa, que dois e meia é esse? Hoje rola, hoje rola, hoje rola, hoje rola o ralarmança, eu ia falar ralarmança. Renato Casanova, né? Já uma figura tarimbada. Gente, mas foi ótimo. Obrigada, Jaline. E Juline. Juline, errei o nome dela. Ponto com o último. Gente. Gente, qual o nome desse? Vem cá, papinho. Nunca tive gato e ele me adorou. Vamos lá, papinho, me conhecer a casa, ao invés de pegar, ele me arranha.